Na manhã desta quinta-feira aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores Representantes da Secretaria da Fazenda do município apresentaram o demonstrativo de gastos de Guarapari no primeiro quadrimestre do ano Acompanhe na reportagem A apresentação do relatório fiscal do município foi feita pelo assessor contábil da Secretaria Municipal da Fazenda, Roberto Ramalite Ele explicou que os valores gastos no primeiro quadrimestre do ano estão dentro da meta estimada sem ultrapassar o valor total de tributos arrecadados no período com impostos municipais, IPTU, ISS e TBI e os impostos do governo como FPM, PVA, ITR e IPI que somados geraram uma receita de 181 milhões nos primeiros quatro meses do ano Mensalmente nós passamos um relatório que se chama Cidades para o Tribunal de Contas do Estado Tanto é que o Tribunal de Contas hoje não vem às prefeituras mais Nós entregamos tudo a eles mensalmente Para 2022 é estimado um orçamento de R$ 556 milhões E de acordo com o Executivo, as áreas que mais receberão recursos no período são educação com R$ 185,5 milhões, saúde com R$ 92,3 milhões, desenvolvimento urbano com R$ 61,3 milhões Além de obras e serviços com R$ 50,1 milhões Presidindo a Comissão de Economia e Finanças do Legislativo A vereadora Sabrina Astori destacou a importância dos dados divulgados pela Secretaria da Fazenda e que a audiência foi uma forma de mostrar à população onde os recursos arrecadados através de impostos estão sendo investidos no município É onde a população e nós, fiscalizadores, temos ciência de onde estão os gastos da prefeitura porcentagem que vai para cada secretaria, a arrecadação Então é um momento de transparência aqui para a nossa casa e para a população dos serviços da prefeitura Durante a audiência, o vereador Rodrigo Borges pediu detalhamento de valores gastos em setores específicos Entre eles, percentual gasto com servidores do município e ainda a área da saúde que, de acordo com o parlamentar, é um dos setores que mais precisa de atenção por parte do executivo Essa informação é importante dar, porque os treinamentos têm que ser feitos para a gente poder entender como é feito o orçamento A peça orçamentária é a mais importante do município, de todos os municípios, não só do nosso para a gente entender de que maneira está sendo gasto os nossos recursos Então, vamos lá para a gente entender como é feito o orçamento